Reze com fé, São Miguel Arcanjo, do mal libertai-me, do inimigo livrai-me, das tempestades socorrei-me, dos perigos protegei-me, das perseguições salvai-me. Afugentai da minha presença todo mal e todo ataque e ciladas do inimigo. Com sua poderosa espada de luz, derrotai por mim, pela minha família, todas as forças malignas e iluminai os meus caminhos com a tua luz e proteção. Amém.